Achei uma tartaruga fina, é bom pra colocar na minha barriga. Achei um ovinho fina, é bom pra colocar na minha barriga. Achei uma mora fina, é bom pra colocar na minha barriga. Não deu. Achei uma florzinha fina, é bom pra colocar na minha barriga. Achei uma pizza fina, é bom pra colocar na minha barriga. Achei uma dentadura fina, é bom pra colocar na minha barriga. Não deu. Achei o mescal, é bom pra colocar na minha barriga. Achei o chocolate, é bom pra colocar na minha barriga. Achei o M&M's. É bom pra colocar na minha barriga. Ih, não deu. Hum.